Meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos os corações. Que a graça de Deus esteja na sua vida, na sua família e que você seja muito bem-vindo para ouvir a Palavra de Deus. Quero trazer uma meditação neste instante, que encontra-se registrada a Palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 29, que diz assim a Palavra do Senhor. Meus prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, você que está ouvindo a Palavra, nesse instante, quero dizer que você é mais do que bem-aventurado. Você é mais do que feliz por estar ouvindo a Palavra de Deus. Esse texto bíblico, escrito aqui no Evangelho, no livro, melhor dizendo, no livro de Eclesiastes, relata a respeito do envolvimento do homem com muitas astúcias, conforme o escritor aqui, no caso, Salomão. Meus prezados amigos, a Palavra de Deus nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, o livro da criação, nós encontramos ali, no capítulo 1, capítulo 2, falando da criação da natureza, da criação do céu e da terra, a criação do homem. Mas nós encontramos no capítulo 3, que eu sempre costumo dizer que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia Sagrada, porque revela ali a queda do homem, revela ali o fracasso da humanidade, o homem que ficou distante de Deus por causa do pecado. Meus prezados amigos, e neste momento, nós entendemos por este texto sagrado, que o homem foi enganado pela serpente, o homem foi enganado por Satanás. E por causa deste engano, o homem caiu, o homem ficou distante de Deus, o homem ficou afastado de Deus, e por este afastamento, por causa desta situação, o homem ficou vulnerável ao pecado. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos ficaram, ou estão, da glória de Deus. Com este afastamento de Deus, o homem se envolveu em muitas astúcias, o homem se envolveu na esperteza, o homem se envolveu na habilidade de enganar, na habilidade de iludir o seu irmão, o seu próximo, e até mesmo a sua própria vida. Com o afastamento do homem de Deus, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa, por um homem, que é a Bíblia sagrada em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com este distanciamento do homem, da pessoa, do seu Criador, da pessoa de Deus, o homem se envolveu, como diz o texto, em muitas astúcias. Ele havia sido perfeito na criação, porque Deus fez o homem perfeito, antes do pecado entrar na vida do homem, antes de Adão escolher este caminho, que afastou o homem de Deus. E esta astúcia que o homem se envolveu, foi por causa do pecado, motivado pelo inimigo de Deus, Satanás. Ele é o enganador. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 44. Jesus diz que o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Amados, com este distanciamento de Deus, o homem se envolveu em muitas astúcias, o homem se envolveu em caminhos tortuosos, o homem passou agora a querer viver por conta própria. A pior situação do homem foi querer viver distante de Deus. Enquanto o Adão estava dentro do Éden, juntamente com Eva, nossos primeiros pais, estava indo tudo bem. Mas a partir do momento que Adão pecou e foi expulso do jardim, a coisa inverteu, a situação se agravou. E por causa da desobediência dos nossos pais, todos nós nos afastamos de Deus. É por isso que o Senhor Deus mandou Jesus a este mundo, para que através do seu sacrifício na cruz, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus pudesse, através do seu sangue, remir a minha vida, remir a sua vida, para que através do sacrifício de Cristo, derramado na cruz do Golgotha, a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida, fosse paga. Quando nós olhamos no livro de Jor, no capítulo 15, versículo de número 31, Encontramos Jor dizendo, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. É o homem distante de Deus. Se envolvendo nessas astúcias, ele passou a confiar no seu próprio coração, na sua própria vaidade. E Jó, na sapiência bíblica, sagrada, santa, ele diz que o homem que acredita e que vive, confiando na sua vaidade, não terá um fim glorioso, pois a vaidade que ele escolher agora, das decisões que ele tomar na sua vida, é que vai encaminhá-lo para as suas recompensas. Que tipo de caminho você está trilhando? Em que situação está o teu coração? Você está vivendo a vaidade, que é passageira deste mundo? Ou você está vivendo uma fé verdadeira na pessoa de nosso Senhor Jesus? Como está a sua vida? Medite agora. Esta análise, esta situação, é só você e Deus que poderá aferir, que poderá ver como está a sua vida diante de Deus. Quando nós olhamos também em Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9, Nós encontramos o profeta do Senhor dizendo, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é o coração enganoso. Você está confiando no seu próprio coração? Ele é enganoso, ele vai te encaminhar, vai te levar, vai te direcionar por lugares que talvez o fim não será bom. Porque o coração é enganoso, é a própria palavra. Acontece que muitas pessoas não querem priorizar a palavra de Deus. As pessoas estão se entregando ao pecado, estão vivendo como se este mundo não tivesse um Senhor. Meus prezados amigos, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, nós iremos um dia prestar conta diante do Senhor. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, mas Ele se envolveu em muitas astúcias. Ele se envolveu em caminhos tortuosos, afastando cada dia mais de Deus. A palavra do Senhor nos diz, por meio de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É assim que vive o mundo hoje. Todo mundo quer tirar proveito. As pessoas querem enriquecerem-se às pressas, querem confiar no seu poder econômico, em poder aquisitivo, estão acumulando riquezas, sendo que para a sepultura você não vai levar nada. Como está a sua vida? Você pode ter muito dinheiro, talvez você, nessa astúcia, você ganhou muitos bens. Se você trabalhou para isso, tudo bem, mas se você adquiriu estes bens de forma ilícitas, a Bíblia diz que a riqueza adquirida às pressas não será abençoada no seu fim. Como está a sua vida? Como você está vivendo? Deus não fez você para viver neste caminho de astúcia, mas Deus fez você para que você trilhasse no caminho da verdade, no caminho orientado, guiado por Ele, para Ele, com Ele, por meio da sua palavra. Talvez você tenha muito dinheiro, talvez o dinheiro que você tem pode comprar, pode até construir muitos hospitais, mas não vai poder comprar a cura. Talvez o teu dinheiro pode comprar muitos livros, mas não vai comprar a sabedoria. O teu dinheiro, as tuas riquezas, pode comprar muitos remédios, mas não comprará a saúde. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer. Medite nesta palavra. Entregue sua vida ao Senhor. Não queira andar sozinho. Largue estas astúcias. Elas te levarão a um mundo, a um abismo de destruição. Alcance hoje a graça de Deus. Encontre salvação em Cristo para você, para sua casa, para sua família. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou fazer uma oração por você. Querido Deus e Eterno Pai. Pai, abençoe este coração que ouviu tua palavra, esta pessoa que se encurva diante das tuas orientações. Visite este coração que neste instante está amargurado, triste, sem uma esperança de vida eterna. Ou até mesmo esta pessoa que nesta hora faz uma aliança contigo. Obrigado, meu Deus. Seja com esta vida, seja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço o perdão em favor deste coração que clama por salvação. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Fique com Deus.